Eu quero chamar a Mariana Tavra porque nós queremos atualização de dados da Covid, incluindo aí mortes nas últimas 24 horas em Goiás. Mariana, com você. Boa tarde, Luciano. Uma excelente tarde para todos. A gente está com números estabilizados de casos e mortes aqui no estado de Goiás, mas estabilizados em número elevado. Por exemplo, nas últimas 24 horas, 92 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 e mais de 3.600 casos foram registrados nessas últimas 24 horas. Importante destacar que o estado de Goiás, desde o início da pandemia, já contabiliza 766.542 casos da doença e mais de 21.440 pessoas já morreram vítimas da Covid-19. E aí a gente teve alguns números importantes no mês de julho, por exemplo. Alguns municípios goianos não registraram, na realidade, mortes por Covid-19. E aí, dos 246 municípios, 86 deles não registraram mortes em julho. Mas isso não significa uma excelente notícia. Por quê? Porque em agosto, alguns municípios já voltaram a registrar mortes por Covid-19. É o caso aqui de Flores de Goiás e Araçu. Então, é importante destacar que a vacinação é de extrema necessidade para que a gente consiga... Vacinação, primeira e segunda dose, para que a gente consiga estabilizar esses números e cada vez diminuir mais. Porque a gente percebe que as pessoas, principalmente nessa faixa etária que estão sendo vacinadas 28 anos, 30 anos, as pessoas não têm procurado tanto a vacinação. Principalmente os homens. A gente sabe, já noticiamos aqui diversas vezes no Jornal do Meio Dia, que eles, os homens, procuram menos, inclusive, o atendimento médico prévio, fazer check-ups. A gente sabe que eles procuram menos que as mulheres. E a vacinação está acontecendo do mesmo jeito. Por exemplo, aqui em Goiás, na corrida da vacinação, os homens estão perdendo, principalmente, entre 20 e 49 anos. 26,57% das mulheres com idade entre 20 e 29 anos já tomaram a primeira dose da vacina. E apenas 17,95% dos homens da mesma faixa etária já se imunizaram com, pelo menos, a primeira dose da vacina. Algo importante também para ser destacado em relação à vacinação aqui em Goiânia é que os agendamentos aqui na capital já estão preenchidos até segunda-feira. E aí, esses agendamentos estão na categoria de pessoas com 28 anos ou mais. Mas quem fizer parte desse grupo pode se dirigir ao drive-thru do shopping Passeio das Águas, onde estão sendo distribuídas cerca de 2 mil senhas. Agora, o agendamento até segunda-feira está lotado. Os grupos prioritários também podem receber a primeira dose da vacina lá no Centro de Saúde do Setor Leste Universitário, por meio de agendamento. E lá nas grávidas e puérperas, idosos também podem receber segunda dose ou dose em atraso lá no CIAMES, Dr. Domingos Vigiano, que funciona das 8 às 5 horas da tarde. Bom, essas são as informações. Importante destacar que quem já está nessa faixa etária pode correr para se vacinar lá no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Se não quiser, esperar o agendamento que já está lotado até segunda-feira. Volto com vocês. Mariana, está com fôlego bom. Aposto que está malhando. Valeu, valeu demais, Mariana, por todas essas informações.